Chega aí, meu! Chega aí, meu! Chega aí, meu! Chega aqui a Ana, na madeira! Tô na geladeira pra sempre Tô na geladeira pra sempre E aí, amizade? A nossa amizade, como é que se sente? E aí, amizade? A nossa amizade, como é que se sente? Pois a amizade precisa de espaço Até pros colachos, pro acho e não acho também Que é pra ficar mais forte, turbaína do norte Esporte fino, confortável, amém Pois a amizade que é amizade Íntima rima com intimidade Briga mais querendo bem Combina com não ter fim Aprende, ensina O valor que o lance tem Desconje, ó aí Me apresse aqui Descongela aí Me aquece aqui Comigo outra vez Não importa quem fez O importante é o que faz O fogo da amizade vai ser meu Teclado e aplodeão Léo Brandão Chique Pelo que tá aí, mando mim Vai pro St. Santos Contra a baixa direção musical São S, o filho Na bateria Fernando Batera Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Eu tô na geladeira pra sempre E aí, amizade, a nossa amizade Como é que se sente? Aí, amizade, a nossa amizade Como é que se sente? Pois a amizade precisa de espaço Até pros bolachos, pro acho, não acho também Que é pra ficar mais forte Tubaína do Norte Esporte fino, confortável Amém Amizade que é amizade Intima rima com intimidade Briga mais querendo bem Combina por não ter fim Aprende, ensina O valor que o lance tem Vai! Desconje, ó aí Me aquece aqui, ó Me aquece aqui, ó Me aquece aqui, ó Por mim, por que a vida Não importa quem tem O importante é o que faz O fogo da amizade acender Amizade, a nossa amizade Como é que se sente? Eu tô Na geladeira pra sempre Eu tô Na geladeira